Na última atualização, o Dinossauro disponibilizou para a galera uma votação de personagem para eles investirem da Trage, da Avanço T4, T3, Transcendido, enfim, para o ano de 2024. E esta é a lista, né? Máquina de Combate, Senhor Fantástico, Psylocke, Sentry, Knu, Mercúrio, Doutor Doom, Crescent, Hulk, Medusa, Emma Frost, Apocalipse, Agente Venom, Weapon Rex, Ant-Man, né? De todos que estão aqui, só quem não tem nada, né? É o Ant-Man, acho que ele não tem nem Transcendido, nem T3, né? Então, ele que aí está mais necessitado. Só que, se for para investir em personagem, eles investam em personagens que vão ser bons para o game, né? Vai trazer bons benefícios para os jogadores, né? Ou personagens também que a gente goste de jogar. Vamos para a página de votação, essa daqui é a página oficial aí, né? Na caixa de entrada, Aviso, Cat, Abrir, Expire em 5 dias. Só de responder aqui já ganha uns cristalzinhos. Aí tem a opção de escolher, dá para escolher 3. Vamos lá. Eu vou dividir, assim, o voto nesse sentido. Eu vou escolher um personagem do coração e dois personagens meta, né? Personagens que seriam bons, assim, para o game, né? Talvez uma Bax, que tem pouco personagem, uma Bax, que não tem tanta opção. O que poderia ser mais interessante para a galera também, de forma geral. Um dos meus personagens favoritos do jogo é o Doutor Doom. Eu gosto muito dele. Eu sei que o meta aí já está meio que saturado de universal, masculino, vilão. Mas o Doutor Doom é god. Eu até sei que ele também é PVP, né? Mas eu gosto dele, mano. Eu poderia dizer o mesmo aqui do Senhor Fantástico. Eu gosto dele pra caramba. Mas é da versão maligna dele, né? O Maker, o Criador. Eu acho muito top, mano. Muito legal aí ele, né? Quem mais aqui também é da hora? Tanto o Sentry quanto o Knu é muito top, mano. O Sentry, personagem antigo, é conhecido da galera. O pessoal aí tá doido pra ter ele aí com o traje do vazio, né? E o Knuzeira, um vilão relativamente recente aí da Marvel, mas é muito top, né? Só que os dois é nativão. Seria meio caro de buildar eles, né? Mas eu vou votar aqui no Doutor Doom. Eu acho que ele seria aí a minha opção favorita, né? Personagem do coração. Agora, para o próximo personagem meta, eu vou votar na Crescent. A gente aí no game tem um déficit muito grande de personagem combate feminino bom. A gente teve aí recentemente a Nebulosa e se mostrou boa, pra falar a verdade, né? Mas ela não tem T4, não dá pra colocar nível 80, então ela já veio meio que capada, sabe? E dependendo do quão bom aqui for o upgrade da Crescent, né? O T4 dela, ela vai poder superar até mesmo aí o Cavaleiro da Lua, Anabax, que ele tá reinando aí há 3 milhões de anos, né? Então, meu segundo voto vai ser pra Crescent. Meu terceiro voto tá meio que se inclinando aqui pra Psylocke. Eu gosto muito dessa personagem aí, ainda mais com a aparência dela aí da saga Demon Days. Eu acho muito god esse traje dela aí. Queria muito que ela ganhasse uma atualização com esse traje. Ganhasse um T4 aí pra cobrir a Batalha de Aliança Lenda e só a Aurora cobre, né? E aí é com traje sazonal. Seria muito bom aí a Psylocke ganhar essa atualização. Ou também aí, quem sabe, né? Com uma chance muito remota aí de superar também o Cable, né? O Cable é muito god, mano. Muito top aí. É na Batalha de Aliança Lenda, Mutante Energia. No caso aí, a Psylocke iria ser mais aí na Batalha de Aliança Lenda, Mutante Feminino. Mas tem essa possibilidade. Eu vou votar pra Psylocke aí. Eu gosto dela. Ela vai ser aí meu terceiro voto. Poderia colocar também na votação a Emma Frost. A Emma Frost é um pouquinho mais híbrida, né? Ela tem dano pra caramba. Beta E3 é o que é legal de jogar. Mas é o artefato dela. É de PVP. E o kit dela seja voltado mais pro PVP. Eu acho que seria o ideal aí, né? Quem eu poderia votar aqui também é a Weapon Rex. Ela no game é Mutante. É mistura aí da X-23 com a Wanda. Seria interessante aí. Personagem aí. Ela tem um design bem legal. Personagem mais clássico aí. Merece, né? Aqui, por exemplo, pra Weapon Rex pode vir uma outra atualização aí pros personagens. Poderia vir uma atualização do Infinity Warps aí, né? Pra trazer a Weapon Rex. Trazer aí, talvez, personagem novo. Que é a fusão do Capitão América com o Doutor Estranho, né? Tem mais um monte de Infinity Warps também, né? Deixar ela pra atualização dela. O Apocalipse seria legal também. O Hulk? Eu acho que não, mano. Não. O Hulk é favorito dos fãs aí, mas não. Eu acho que é Bate. O Hulk tá aqui, né? O pessoal se pergunta aonde tá a Vampira, né? Acho que se a Vampira estivesse nessa lista aqui, os votos dela iriam superar o da Psylocke. Ou algum outro aqui. Talvez da Emma Frost, né? Ou algum outro aí, né? Eu suspeito que tá pra vir aí uma atualização pra ela em breve. Então, os meus votos aqui vai ser pra Psylocke, Doutor Doom e a Crescent. Eu poderia trocar aqui pelo Sentry, né? Mas esses daqui vão ser minhas escolhas, né? No final aí, acho que desses 5 dias eles vão calcular os votos, né? Quem sabe daqui a uma semana a gente tenha um resultado, né? 500, 500 cristais, 50 cristais aí na conta, né? Glode demais. E é isso aí. Em quem vocês votaram? Deixa nos comentários. Olha o que tem assistido o vídeo até o final. Até mais.